Simbora, signo de gêmeos, leitura de tarô para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, sua leitura intuitiva, a sua leitura atemporal, amores de minha vida, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. As outras redes sociais todas são arroba tarô e sabedoria, te aguardo, e cada uma delas, tá? Tem um negocinho diferente lá, então te espero lá. Simplicidade. Aqui é a energia da tríplice, da bruxa, tá? Aquela energia que ela vai transmutar, que realmente não tem que ficar na tua vida, então tu já sabe, tem coisas aí que não vai ficar, que não vai permanecer, que não vai estar do jeito que tá. Então ela vai mandar embora, encerrar, vazar. Aquilo que dá pra transmutar, ela também vai transmutar. Aquilo que dá pra consertar, então tipo, tô com problema de saúde, tem cura, vai ser curado. Eu tô com dor, não sei aonde, vai ser curado. Eu tô com a barriga assim, assim, vai ser curado. Aqui tem gente que tá com a energia da barriga inchada, né? Aquela coisa, retenção de líquido. Tem alguma coisa que eu tô comendo, não tá me fazendo muito bem. Tem alguma coisa que não tá descendo legal, pode ser até que nem seja comida, pode ser outra coisa. E ela vai transmutar. Mas também vai trazer libertação pra você. Vai trazer felicidade, alegria. Não é só isso, tá? Vai trazer também liberdade, paixão pela vida. As coisas, você vai olhar pras coisas com mais harmonização. Sabe quando, sabe aquela mulher, eu tô olhando aqui pra uma mulher e pra um homem, que tá cheio de olheira, a cara afunda. Quando se olha no espelho, não sabe, não se encaixa, porque realmente não é você. E aí você vai deixar o que precisa ir embora, embora. Você vai transmutar-se energeticamente, vai se libertar, se apaixonar. E você vai se olhar no espelho e você vai ver a mesma mulher, mas energeticamente curada, o mesmo homem e energeticamente curado. A bruxa vai estar te fazendo uma visita, viu? Agora deixa eu te falar, sabe aquelas interrogações mesmo, seca? Você vai se fazer, viu? Aquele, ó, compaixão, é muito isso. Sabe aquelas interrogações que a gente mesmo fala assim, mas rapaz, tu, vou te falar, viu? Com a gente mesmo, não sei não, viu? Ai, ai, pois é. Pra você entender mesmo algumas coisas e deixar ir embora, viu? Bora lá, amores de minha vida. Tu já se inscreveu no canal? Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vamos ver como que está a sua energia, signo de gêmeos. Eu amo tanto vocês, gente. Eu tenho tanto amor por vocês. Eu venho pra cá com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Muito mesmo. Pode fazer qualquer... Assiste um tarô pensando em mim pra você ver se eu não gosto de vocês pra caramba. Demais, demais, demais. Tem uma pessoa que está assim, ó. Eu não sei se eu falo agora, se eu não falo. Só que isso pra você não está fazendo bem. Então, uma das energias que você vai soltar... Ah, Fê, eu estou esperando ele falar. O tarô fala que ele vai falar, que ela vai falar. E ele não vem e a pessoa está lá. Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Agindo com imaturidade. Com incerteza. Gente, eu tenho pra mim que quem não tem certeza se quer ficar comigo? Por quê? Porque eu não vou ser ideal pra ele ou ela ou isso. Eu não quero. Ah, não. Eu não tenho certeza se você vai ficar comigo porque você tem o seu ex. Aí eu estou me precavendo. Porque você tem um ex, então você pode voltar. Vou me aproximar de você e tal. E você volta pro ex, então eu posso estar atrapalhando a sua vida. Atrapalhando, sabe, você voltar pra alguém que foi importante pra tua vida. Então eu não quero isso. Agora, eu não tenho certeza se é você que eu quero. Isso aqui precisa tomar cuidado. Essa pessoa quer estar no teu destino ainda, mas está agindo com imaturidade. Então você vai transmutar essa pessoa. Você vai soltar, você vai dar as costas, tá? Vem comunicação aí sobre alguns assuntos, tá? Mas você não vai gostar muito, não. Sim, você vai dizer, não, vou trabalhar, vou fazer assim, vou fazer assado. A maioria de vocês aqui vai dar um não. Vai ter uma comunicação aí e você vai responder como não. Tem uma pessoa que vai se aproximar e perguntar quanto que você ganha. Você vai ganhar na lata que eu estou falando aqui. Ai, amiga, sabe aquela pessoa, eu não vou narrar aqui não, mas é aquela pessoa que está vendo que você está fazendo muito sucesso. E essa pessoa não estava tão próxima de você. Então a pessoa vai se aproximar porque essa pessoa está com interesse. Está nítido, gente. Gosta de você? Gosta. Tanto que quando retornar, que se conectar com você, vai falar, nossa, eu gosto muito de você e tal e tal. E realmente gosta. Só que teve alguma coisa aí na tua vida que foi muito legal esses dias. Então por isso que essa pessoa vai dar uma reaproximada, tá? Tem um interessezinho aqui. Alguém tentou falar com você, mas sentiu que você estava dormindo. Você está vendo, gente? Vocês estão vendo como tem alguém querendo falar com você e fica se botando, ah, não vou falar agora não que ela deve estar dormindo. Ah, não vou falar agora não que ele deve estar trabalhando. Ah, não vou falar agora não que ele deve ter acordado. Agora, acabou de acordar. Tem alguém querendo comunicação com você, mas essa pessoa está mentindo para ele próprio e vou falar uma coisa para você. Essa pessoa aqui, se ela não correr, ela vai perder você. Porque você... Gente, você vai focar em outro lado agora. Vocês vão dormir cedo. Vocês vão acordar mais cedo. Vocês vão focar em arrumar algumas coisas do hoje. Do hoje. Não de relacionamento com outras pessoas, mas sua. Coisas importantes, pessoais de vocês. Vocês não vão ficar focando muito nisso, não. Reforma de casa, pintura, tá? Você vai encontrar com uma pessoa que vai fazer tudo isso no precinho agradável para vocês aí. Olha o mensageiro de novo, gente. Olha só. A mensagem primeiro e o mensageiro. É a pessoa querendo falar com você e fugindo. Fugindo. Essa pessoa tem uma ligação forte com você. querendo falar com você e aí fugindo. Se fosse na época de antigamente, a pessoa ia deixar a mensagem na porta da sua casa e sair. Mas como hoje não pode fazer isso, então essa pessoa foge. Você vai enxergar quem é. Vai aí. Por quê? Porque vai falar. Sabe? Tá fugindo, tá fugindo, você vai soltar. Você nem vai ficar esperando. Quando pensa que não, a pessoa entrou em comunicação. Vai falar. Vai se abrir. Vai verbalizar. Se você não sabe quem é, você vai tomar um susto quando essa pessoa falar. Você vai tomar um susto, mas um susto gostoso, um susto alegre, sabe? Um negócio gostoso. A pessoa vai correr atrás, a pessoa vai verbalizar bem atrás de você. Entra em comunicação. Sim. E rápido. Essa pessoa tá acelerada aqui, né? Essa pessoa sabe que precisa ser rápido. Vocês que estão estudando, gente, vocês vão focar em casa. Ficar um pouco mais só. E vocês vão estudar, tá? Vocês vão ter um grande aprendizado agora. Vocês vão absorver bastante aqui alguma coisa, né? Em relação a estudo. Vocês vão absorver muito, tá? Não vai ser pouco não. Será muito aqui. Bora pra área. Guti, Guti, gostosinha. A leitura particular. Na descrição do vídeo tem o link, tá? Loves em D. Você que tá num relacionamento normal, vocês vão ficar muito bem esses dias, tá? Vocês vão sair, passear e curtir, mas também vão querer ficar em casa. Então, a maioria de vocês esses dias vai ser aquela coisa assim, vamos sair, vamos comer alguma coisinha assim, mas vamos voltar cedo pra casa. Aqueles que gostam de badalação. Aqueles que não curtem. Vamos comer uma pizza e ir pra casa. Vamos, sabe? Vocês vão ficar muito bem. Energeticamente, vocês estão muito bem nos relacionamentos, tá? No relacionamento com essa pessoa esses dias. E aquele aconchego, aquela pessoa querendo te ver, aquela pessoa querendo ficar próxima. Triângulo amoroso. Você não sabe mais o que fazer nesse triângulo. Vocês estão aí com dúvidas, vocês saíram na energia da dúvida, nessa leitura. Tô com dúvida, Fê, sobre uma situação, não sei se isso vai acontecer ou não. A pessoa vai começar a te dar poucos sinais, mas de que é positivo, tá? Poucos sinais aqui, mas sinais positivos. Essa pessoa quer ficar com você. Quem é você, né? Nesse triângulo, independente, a pessoa quer ficar com você. As alianças, tá? Quer sim, quer ficar com você. Vocês que estão afastados, você vai perceber essa pessoa se distanciando. E quanto mais você se distancia, vai ser bom pra você e vai ser bom pra essa pessoa. Porque, assim, essa pessoa precisa receber algo, tá? Que está afastado de você e você também tá precisando receber algo. Pode ser até vocês receberem, captarem pra voltar. Mas vocês estão precisando receber algo. Manter-se afastado esses dias vai ser legal pra você. Mas a pessoa vai... Vocês podem até se manter afastado. Mas a conversa não. A conversa não. Tá? A conversa ainda... Aqueles que têm diálogo terá... Fê, eu tô bloqueado, bloqueada. A pessoa pode estar pensando em desbloquear. Aqueles que estão afastados. Essa pessoa começou a transmutar uma energia que estava pesada. E pensou em te desbloquear. Não tô te dizendo que vai desbloquear. Leitura particular na descrição do vídeo. Mas pensou em te desbloquear sim. Viu? Vocês aí que tem um crunch e um paquera. Vem uma notícia pra você. Você vai pra um lado, o crunch e o paquera pro outro. Por esses dias. Ah, um exemplo. O crunch tá me mandando mensagem, tá o horário. Mas eu não tô conseguindo responder esse horário. Tô conseguindo responder no outro. Então vocês não vão estar ali ligadinhos não, tá? Aí o crunch me deu um bom dia, só que de manhã tava esperando isso, isso e isso. Aí eu vou dar um bom dia pra ele mais no período da tarde, sabe? Mais tarde, um bom dia depois de duas horas. Você tá entendendo? Vai ter alguns desencontros. Mas ambos querem ficar juntos. Ambos querem, tá? O crunch e o paquera tá lá pensativo em como se aproximar mais de você. Com medo de tá perdendo você. De que você esteja fugindo dele ou dela. Você também pode ter essa falsa sensação que ele tá indo embora. Mas não está indo embora. É alguns desencontros mesmo. Se não for você que vai estar cheio de coisa pra fazer, pode ser o crunch e o paquera, tá? Vocês que estão aqui com esse amor platônico. É uma pessoa que tá vendo você fria. Não tá vendo você muito comunicativo nem comunicativo esses dias. Sentiu que você tá frio como se você tivesse até cortado ele ou ela da vida. Só que essa pessoa vai... E ainda a pessoa travou, gente. Tá só dormindo, com vontade de dormir. Só quer ficar deitada, deitada. Só que essa pessoa vai perceber que as coisas não são bem assim, não. Vocês querem. Fê, eu não quero você ainda. Quer signo de gêmeos? Tem alguma coisa aqui que o sol tá me dizendo que você não acessou no meio dessas dúvidas. Mas depois que você acessar, você vai querer, então, cuidado com a frieza, com o crunch e com o paquera. A pessoa tá lá, sofrendo, tá mais dormindo, tá mais quietinho, calado, mais deitadinho ou deitadinha, tá? E você vai perceber que você ainda quer. E não tá espelhado pra maioria. Você que tá aí solteirinho e solteirinha, alguém vai deixar você extremamente preocupado. Porque essa pessoa vai se abrir pra você. Essa pessoa vai te mandar mensagem. Essa pessoa vai falar, vai conversar, vai dizer do interesse. E alguns de vocês aqui, essa pessoa pode ser casada ou casada. Ou então você vai perceber na abertura dessa pessoa o interesse dele ou dela, tá? Então vocês estão solteiros, eu vejo vocês assim, meio que preocupados com o sentimento de alguém que vai dar uma transbordada. Ou alguém que vai revelar e vai te deixar preocupado dessa revelação. E a revelação não é ruim. Mas de alguma forma vocês vão se preocupar com o amor dessa pessoa por vocês, tá? Deixa eu, vamos puxar um pouquinho pra gente entender, né? Até eu fiquei curiosa, gente. Eu sou curiosa, gente. Por que gêmeos vai se preocupar com o amor dessa pessoa por ele ou ela? Por quê? Pode ser que tenha uma família, tá? Pode ser, gente, que tenha uma família sim, viu? Se a pessoa não tiver alguém, não tiver uma família, pode ser que a pessoa já chegue querendo namoro. Porque assim, tem algum compromisso. Então ou essa pessoa vai ter um compromisso ou essa pessoa já quer um compromisso, tá? Eu vou dar essas duas opções porque são as opções que eu tô vendo. Ou a pessoa tem um compromisso ou a pessoa já vem querendo um compromisso com você. Então você vai ficar meio preocupado, só que o sentimento da pessoa, você vai gostar. O que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai expressar, você vai gostar de ouvir, viu? Justiça divina. Então depois de tudo isso, depois da transmutação, as coisas vão se equilibrar. As coisas vão ficar em dia, as coisas vão acontecer. Você vai perceber que muita coisa legal vai começar a acontecer aqui, tá? Muita coisa legal vai começar a vibrar muito alto energeticamente. Sem falar que pessoas que fizeram mal a você... Tem alguma energia lá de volta batendo na porta deles. Não esquece disso, ó. Transmutando a energia, tirando de você e devolvendo pra quem te mandou. Viu? O cheiro? Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Te amo, te amo, te amo muito. Te amo demais. Até a próxima. Tchau. Tchau.